Ele era dividido entre dois amores Até que um matador exigiu o inaceitável Da próxima vez, Manuel, que eu pegar você é agarrado Mas essa coiçuda, eu jogo essa aliança fora Eu quero que você mande esse desgraçado E esse Targino pra debaixo do Zed-Pam Meus dois amores Cachorro! Sou uma pista Pode começar a rezar que o Gênero é puto vivo? Eu fecho seu corpo E me abriga mais seu finto homem De alma fria, covarde Que eu tô rezado fechado E a sua hora já chegou Deixar a sua luz fria, ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Se alguém tem alguma coisa contra esta união Que fale agora Ou então se calem para sempre Meus dois amores Ai, Manuel A fé, a fé, a paixão Breve nos cinemas Vaca bolada